. 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 Então, vamos lá, vamos lá. é uma coisa que eu tenho, é uma coisa que eu tenho, é uma coisa que eu tenho. Hoje é uma coisa que eu tenho aqui. Você tem que olhar para a opção de um pouquinho de valor, mas você tem que olhar para as opções? São limpas, se você viu alguém e não você já vai falar sobre as opções, o que vai te ajudar a pegar, você vai ajudar a pegar em um país. É só que isso, porque isso tem uma opção de limpas. Então tem que ter que ir a participar do grupo, porque a gente não pode ir, para mim, sobre essa nossa competência, ou sobre aquela nossa terça é muito boa, porque a gente te atinge de grande parte, a gente talvez não, talvez seja, não vai ir, todo mundo, vai um lugar a gente que vai mudar essa pessoa, mas isso aí é o seu, eu sinto, eu sinto, eu sinto eu, eu sinto esse, eu sinto eu. Vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá, vamos lá. E aí, 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 vamos lá. Bom, o meu amor até ao meu lado. Se não vai atención, não vai dizer, não vai dizer, Não vai chegar a partir de aí, não vai chegar a perto. Não, não vai dizer, não vai chegar a perto. Foi, estava ansioso com jira, eu adorwei o beijo de... E eu não consigo pensar nisso porque eu faço um governo de setor do Guadalupe, semana que eu tenho aqui com o governo deoa do Guadalupe, eu tenho aqui no meu exemplo, o que eu faço aqui? Não pus o meuェクçoe, eu tenho aqui. Eu tenho aqui aqui. Eu tenho aqui aqui, eu tenho aqui aqui aqui. Eu tenho aqui aqui agora, então eu tenho aqui aqui. Eu tenho aqui aqui agora. Você está aqui aqui agora, agora eu vou... O que você faz é um importante, mas o que você não vê é um importante, mas o que você não vê é um importante para o que você está. Eu vou dar uma ideia de que você está em que você está em que me dá de dar um específico. Isso é um pequeno e um grande. Eu vou dar uma ideia que eu estou indo para todos os seus programas. Eu estou falando de um tipo de coisa que eu estou dizendo para o que você está fazendo isso. E o que eu, que eu, que eu, que eu, que eu. Eu, que 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 eu. Aí eu, que eu, que eu vou te explicar o que é isso aí, tá? Não se dizendo. Eu vou ter uma vez que nos elementos mais confiões. Não parecem. Não parecem. Quem diz? Vamos ver, tuví um tempo. Estou aqui. Vou ter um tempo. Eu não sei. Não sei se você está. Não sei se que você estáусando também. Bom dia, foi que não cheguei, muito bom. Não funcionaria, não se ligaria. Melhor que você gostaria da mensagem de nascimento dos séculos, e não deveria ser apenas rab就可以 chegar lá. Tive um des hugging esse publi, peritfaça. Eu não vou falar isso vai ser bocas mais perturbador. O amigo, você pode tornar aí um pouco de energia alto, Mais um problema é que tem um papel que não tenha de ir mais para quem ele é um caso de coragem. É um problema que é que o pessoal está pegando a mão de sombra. Mas não é um problema que não está pegando a mão de sombra. que é muitoível. Mas a gente tem que fazer isso ali. Então, vai dar uma espécie de coisa. Então, vai dar uma espécie de coisa. Vai dar uma espécie de coisa. Vai dar uma espécie de coisa. Vai... Vai... Vai dar uma espécie de coisa ao longo da água, deixa eu... Deixa eu fazer isso aí, deixa eu fazer isso aí. Não, é possível ver que ele não é conhecida por nós. É tudo que ele faz agora? Fique com Deus! Pagando do que ele não diga... Só o que fazer é o que ele não usa. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Já não quieren ver no hão! Vamos lá!